E aquelas pessoas que sentem uma paz enorme, apesar de viverem na simplicidade, serenamente, com apenas o que precisam, doando ainda energia, tempo e do pouco recurso que tem para ajudar os outros, sem se preocuparem com os sinais de velhice ou de imperfeição física do parceiro ou parceira. Aliás, terem um relacionamento forte, saudável, duradouro e feliz, apesar de imperfeito, porque, como eu já falei antes, no geral relacionamentos são difíceis. Qual é o segredo dessas pessoas? O que faz com que elas se contentem com tão pouco, entre aspas? Eu não vou responder por enquanto, mas eu gostaria de ler a opinião de vocês. Bom, é um pouco difícil descrever o que é felicidade de fato, mas uma coisa que eu posso dizer com certa segurança é que felicidade é um estado de espírito e não material. E por isso, coisas materiais e fugazes, sozinhas, que fique claro, jamais vão conseguir nos trazer felicidade. Quem sabe uma satisfação momentânea que aparente felicidade, mas não felicidade de fato. Aliás, o que é felicidade para vocês? Entenda que eu não estou dizendo que devemos andar mulambentos, abandonar nossos empregos, buscar a felicidade só no amor, na paz, na serenidade, porque nós precisamos pagar as nossas dívidas, né? Precisamos de dinheiro e de coisas materiais para suprir as nossas necessidades físicas, sociais e até emocionais também, né? Afinal, qualquer terapia para nos ajudar a evoluir e a curar as nossas feridas emocionais custam dinheiro, né? Uma viagem, é importante a gente conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, tudo isso faz parte da felicidade e tudo isso precisa ser pago. Então, eu jamais vou demonizar o dinheiro, né? Porque eu sei que para tudo, praticamente, para tudo que a gente precisa na nossa vida, não só questões materiais, a gente precisa do dinheiro, né? Para pagar, para poder ter essas coisas que são parte da nossa felicidade. As dificuldades financeiras atrapalham demais, por exemplo, o nosso emocional, as nossas relações, né? E, consequentemente, a nossa felicidade, por conta do estresse que as dívidas causam. Já que, na conjuntura atual, todos nós precisamos pagar para viver. Mas uma coisa é trabalhar para ter dinheiro, pagar as nossas dívidas e adquirir aquilo que precisamos e queremos, né? Numa medida saudável. Outra é ter tanta ganância, tanta avareza, né? Como o senhor Scrooge. Ou seja, tanta sede de poder e dinheiro e tanto apego aos bens materiais, ao corpo, à validação social, que prejudiquem outros aspectos importantes das nossas vidas e que são também essenciais, como a nossa saúde emocional, os nossos relacionamentos, né? Por exemplo. Ou ainda que prejudiquem a vida de outras pessoas, o que é bastante comum para pessoas tão avarentas e gananciosas, pois muitas vezes não pensam duas vezes em pisar nos outros para terem o que querem. Então, se o objetivo de vida de uma pessoa for ser feliz por causa dessa vida maravilhosa, né? De abastança material, do status e do prazer, o que restará dela quando ela se der conta de que se preocupou demais só com essas coisas, né? Só com essas questões mais superficiais e deixou de lado os laços afetivos, o aprendizado, o conhecimento, o autoconhecimento, a prática do bem, né? As questões emocionais. E que não pode voltar no tempo para recuperar tudo isso, né? Ou quando essa pessoa se notar sozinha, depois de passar a vida correndo atrás de acumular bens e mais bens, ou em relações baseadas somente no sexo, por exemplo, é pior ainda quando esse apego todo tem raiz no egoísmo. O exemplo do tempo pode voltar no egoísmo. O tempo pode voltar no egoísmo. AXO, E AXO, E AXO, E AXO, E AXO. E o tempo pode voltar no egoísmo.